A gente volta no estúdio com a Tamara de Lima, Câmara, que é entomologista da Faculdade de Saúde Pública da USP. Seja bem-vinda de novo, Tamara. A Tamara estuda os insetos. Entomologista é a pessoa que estuda os insetos. E é justamente sobre o mosquito da dengue que a gente vai falar. Antigamente, o mosquito da dengue se proliferava, ele era mais frequente em meses de calor e secos. Só que 2015 mostrou que o mosquito da dengue estava aí o tempo todo. Por que isso aconteceu? Em 2015, se a gente for olhar, a temperatura ficou bastante alta. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, que no inverno faz temperaturas mais baixas. A gente teve um inverno atípico com temperaturas mais altas. Então, isso favoreceu a manutenção da proliferação do Aedes aegypti sempre alta. Então, realmente, a população do Aedes aegypti passa por uma flutuação anual em que o pico de proliferação se dá no verão. Mas quando você tem um ano com temperaturas mais altas, isso vai favorecer a manutenção da população do mosquito sempre mais alta também. Então, não é o caso dele ter se adaptado a condições mais frias. É realmente o clima que mudou. O clima ajudou muito a proliferação dele. Ele continua sendo um mosquito melhor adaptado aos meses mais quentes, às temperaturas mais quentes. E o que aconteceu foi que o clima favoreceu muito o mosquito. E ele aproveitou. Ele é um mosquito oportunista. Ele se aproveita bem dessas oportunidades. Em relação a dengue, especificamente, as pessoas, a gente pode dizer que as pessoas estão mais vulneráveis a isso? Em relação... A dengue? É, a dengue, ela vai ter assim, a pessoa que adquire um tipo de vírus, o sorotipo 1, 2, 3 ou 4, ela vai adquirir uma imunidade natural a esse sorotipo que ele adquiriu. Então, conforme... Aqui no Brasil, a gente tem os 4 sorotipos circulando. Então, conforme vai aumentando o número de casos, as pessoas naturalmente vão adquirindo uma imunidade natural contra os sorotipos. Mas, elas vão estar sempre vulneráveis, enquanto elas não se infectarem com os 4 sorotipos, elas vão estar sempre vulneráveis aos sorotipos que elas não se infectaram ainda. Sim. Inclusive, o ano passado, a gente comentou desse calor o ano todo. Mas, esse ano, o período de proliferação começa agora, em fevereiro até abril, mais ou menos. Isso. Que é o período mais sério. É, o momento que o mosquito está mais ativo, está se proliferando mais rápido, são os meses mais quentes, os meses de verão. Então, até início de abril, a gente tem uma proliferação alta do mosquito ainda. Dá para dizer que as ações de combate vão evitar que essa proliferação seja maior agora, nesse período? Eu acredito que a entrada da Zika, do vírus Zika, principalmente, está mobilizando mais as prefeituras, os agentes, a própria comunidade, que tem uma participação importante no combate ao mosquito. Então, essa entrada desse vírus novo acabou por mobilizar mais a população para combater o Aedes aegypti. E, para você combater o Aedes aegypti, você precisa, realmente, de um esforço contínuo e agressivo, que é, na minha opinião, o que está acontecendo agora. Então, provavelmente, a gente tem grandes esperanças de ter menos casos dessas doenças no Brasil. Sim. Então, Maria, questão à vacina. Ontem, mesmo, o ministro da Saúde disse que a vacina contra a dengue criada pela empresa francesa, ela é muito cara e o país estuda se vai adquirir esse produto. Por enquanto, o Butantan também vem fabricando uma vacina. Qual a sua opinião sobre a vacina contra a dengue? Eu acho que a vacina tem que ter uma eficiência relativamente alta. A gente tem, por exemplo, a febre amarela urbana. Ela é considerada erradicada aqui no Brasil. Praticamente, a gente teve um caso na semana passada de febre amarela urbana, mas ela é uma vacina que tem 95% de eficiência. Isso é muito importante para você garantir a imunidade da pessoa. Então, para uma vacina considerada bastante eficiente, ela tem que dar uma imunidade boa, uma cobertura boa para a população. Então, o que eu tenho lido é que a vacina da Sanofi e Pasteur, ela tem uma eficiência de 65%, 66%, o que não é uma eficiência muito alta. Então, essa vacina do Butantan, de repente, ela vai trazer uma eficiência maior. E também o que eu já escutei é que, enquanto a da Sanofi e Pasteur vai precisar de três doses da vacina, do Butantan provavelmente vai ser uma dose única, o que melhora a cobertura vegetal, desculpa, o que melhora a cobertura vacinal das pessoas. Na sua opinião, o que é melhor? É investir realmente na vacina ou nessa prevenção? Eu acho que a vacina da dengue, a vacina contra a dengue, ela não vai proteger a pessoa de chikungunya e zika, por exemplo. Então, o mosquito vai continuar aí transmitindo outras doenças e, quizá, outros vírus que entrarem no país que possam ser transmitidos pelo mesmo mosquito. Então, a gente não pode relaxar em relação ao controle do vetor, porque agora você tem duas outras doenças que não estavam no cenário epidemiológico brasileiro, agora está presente e é o mesmo mosquito transmitindo. Então, uma coisa, a vacina não vai relaxar a gente no combate ao vetor. Não pode relaxar. Não deve, de jeito nenhum. Obrigada pela sua presença aqui, Tamara. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.